E aí amor, me diz o que cê tem Pra me deixar assim Só penso em você, desejo você Mas sem pensar em mim Eu tento fugir, eu tento me abrigar Em outros corações Mas querer você, sem ter você É uma judiação Tu, tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu amor Amor Tu, tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu amor Amor Tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu amor Amor Isso é pressão máxima Bora DJ Braus O bom malandro de Teresina Tamo junto meu parceiro E aí amor, me diz o que cê tem Pra me deixar assim Só penso em você, desejo você Mas sem pensar em mim Eu tento fugir, eu tento me abrigar Em outros corações Mas querer você, sem ter você É uma judiação Tu, tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu amor 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 Tu, tu, tu só existe tu Pra mim amor, só existe tu amor 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 Oh, 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 oh